Fim do ano chegando, muita gente vai viajar e é claro, pra isso precisa de porta-malas amplo. Olha só, aqui na Cical dos Campos Elíseos, várias opções pra você. Siena Fire 2010, de R$ 21,900 por quanto? R$ 18,900. Prisma LT 1.4 2014, completo. Por R$ 33,900. Tem também Cobalt LTZ 1.8 2014, completaço. R$ 38,900. Então corra pra cá, aqui na Lagoas. Número 65. Telefone. 3505-7373. Vem aproveitar.